O evento está muito bem organizado, os debates são muito interessantes, eu acho que você tem uma diversidade bem grande para discutir temas que são importantes não só para o setor de energia, mas para o desenvolvimento do Brasil e dos estados, como alguns temas são extremamente relevantes para o estado do Rio de Janeiro e por isso é muito bom ter essa discussão hoje no estado aqui do Rio de Janeiro, pensando em energia de uma maneira mais global, não só em eletricidade, gás e outras fontes. Eu acho que é extremamente relevante porque você agrega, esse evento específico está agregando pessoas de outras áreas, não somente do setor de eletricidade ou de power, como a gente chama, então você acaba tendo uma interação com outros setores, vendo como é que essa interação é feita e como seria uma solução ótima para suprimento da energia que tanto o nosso Brasil precisa para o desenvolvimento dele. Parabenizo o Grupo Mídia, o evento, muito bacana, tem uma função muito interessante de colocar a gente, o setor elétrico, de frente para o consumidor, de frente para a abertura, para a economia, o que faz a gente ter que pensar num setor elétrico não fechado em si mesmo, mas olhando para o consumidor, olhando para o desenvolvimento do país, olhando para a transição energética. Então, o evento foi muito rico porque caminhou nesse sentido, gostei muito. Eu acredito que todos os problemas e todos os avanços que a gente precisa fazer no setor, eles vão ser construídos pelo diálogo, pelo diálogo, pelo estudo também, mas pelo diálogo. E esse evento se mostrou um bom lugar para dialogar, um bom lugar para fazer networking, está sendo muito importante e eu estou achando bem, bem efetivo. Então, de parabéns. Primeiro que é uma honra muito grande participar de mais um evento da Full Energy. E eu confesso a vocês que eu estou até um pouco ansioso para esse momento, que é o primeiro momento, momento único com o Edmilson Júnior Camparelli, que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu espero que atenda aquilo que vocês gostariam, inovando nesse evento aqui no Rio de Janeiro, que também considero bastante relevante. É fundamental. Eu acho que o Brasil é um país continental, é um país continental e que tem setores de energia em todas as regiões. E o Rio de Janeiro, pelas próprias características dele, é muito importante ter esse grande evento da Full Energy aqui, que congrega e agrega todos os segmentos do setor de energia do país. E o Rio de Janeiro, 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 o Rio de Janeiro,